O acidente aconteceu quando esta viatura da Polícia Civil da cidade de Nazareno, conduzida pelo agente de polícia Richardson, colidiu com o veículo Uno com placa de São João del Rey. Na viatura havia ainda mais uma pessoa, o filho do policial. Segundo o relato da dona Ana, a mesma conduzia o veículo Fiat Uno, sentido São João del Rey Nazareno, quando ela reduziu a marcha para fazer uma conversão à esquerda, para entrar no sítio de propriedade dela, ela teve o veículo colidido pela traseira e pela viatura da Polícia Civil que seguia imediatamente a retaguarda dela. Ana Maria não sofreu ferimentos. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 265 na BR-265, próximo a Bozel. Este trecho, segundo a Polícia Militar, exige bastante atenção dos motoristas, principalmente durante as ultrapassagens. Por ser uma reta, tem uma falsa impressão de que às vezes a ultrapassagem é permitida, a gente orienta os condutores que meçam essa atitude a efetuar uma ultrapassagem ou realizar essa manobra de ultrapassagem, no sentido de que a trafegabilidade da BR-265 está aumentando consideravelmente. Obrigado. 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 Obrigado.